Dona Arcanja é asmática e desde o mês de outubro vem tentando receber os remédios prescritos pelo médico. Mas ao chegar mais uma vez na farmácia de dispensação de medicamentos excepcionais no centro de Teresina, se deparou com uma difícil situação. Estou com dois meses sem o medicamento e o tratamento aqui é péssimo. Ninguém diz quando é que a gente vai receber. Se você liga não é atendido e é como você está vendo aqui a data que era para mim receber o medicamento e estou sem o medicamento. Seu agripino veio da zona rural, sofre com fortes dores no intestino e precisa urgentemente tomar a medicação. Mas segundo ele, a resposta dos atendentes da farmácia não foi positiva. Ele me informou que o meu medicamento esse mês não tinha medicamento para mim esse mês. Ele disse que o protocolo só liberava medicamento para mim no próximo mês, no mês de dezembro. Esse mês estava zerado. Só precisa tomar a medicação? Era para eu ter tomado no dia 12. Os remédios começaram a faltar em julho deste ano. Atualmente faltam 15 tipos de medicamentos, o que corresponde a 10% do que é oferecido aqui na farmácia. Isso afeta pelo menos 2 mil pacientes em todo o estado. A diretora de assistência farmacêutica do estado diz que lamenta a situação e que o problema não afeta somente Terezina, mas cidades do interior do estado, por se tratar de um programa de assistência estadual. Nós passamos por uma dificuldade que foi o vencimento do registro de preços. Isso aconteceu no mês de agosto. Então, dado o vencimento desse pregão, que a gente chama, foi solicitada uma nova licitação para substituir. Então, nós temos o registro para aquisição de medicamentos. Paralelo a isso, acontece uma compra emergencial para suprir a necessidade dos pacientes, para que não haja essa descontinuidade de medicamentos. Todos são tratamentos contínuos, que não podem sofrer nenhum tipo de interrupção. Mas, obviamente, nós temos que seguir a lei. E a lei de licitações, ela traz algumas questões importantes, que precisam ser cumpridas e demanda tempo. Eu tomo cinco ampulas de seis em seis semanas e o protocolo deles aí diz que não libera esse medicamento. Você não tem dinheiro para comprar? Não, é cinco ampulas. Uma ampula diz que custa 3 mil reais cada ampula. Aí, como é que fica? Saúde.